E apontando para um acirramento do conflito, eu vou passar um panorama que vai correlacionar esses combates intensos em torno de Barmut, onde, repito, há combates ferozes, as forças russas tentando assumir o controle de uma rodovia importante para interromper o abastecimento das tropas ucranianas nessa região, e unidades aerotransportadas russas se juntaram aos elementos do Grupo Wagner, na luta pela cidade, forças especiais russas estão muito empenhadas em consolidar o domínio de Barmut. Quem diz que a situação em Barmut é crítica é o Pavlo Kirilenko, no Telegram, que é o chefe da administração militar ucraniana. O chefe da administração militar ucraniana aceita que a situação em Barmut é crítica, que há muito pouca possibilidade de defender a cidade. Quando você pega esse tipo de fala, quando você pega esse tipo de apelo do Zelensky, que diz que precisa das armas, mas que as armas têm que chegar muito rápida, muito rapidamente, porque se demorarem não servirão para mais nada, você parte da premissa que muito provavelmente essas mobilizações adicionais da Rússia estão fazendo efeito. Gostemos ou não, estejamos ou não de acordo com a atitude da Rússia, queiramos ou não, essa é uma realidade que nos parece absolutamente indiscutível. Essa é a situação que eu quero entregar com a maior honestidade possível para vocês. Quando o Zelensky falou nos caças, primeiro houve uma possibilidade que a Polônia enviasse os caças, o Biden disse que não enviaria, hoje a resposta ocidental, pelo menos hoje, 31 de janeirinho, uníssono, é de que os caças não serão enviados. Hoje a resposta é de que os caças não serão enviados. Por quê? Porque o Reino Unido começa dizendo que não é prático enviar caças aqui, dizendo que levaria meses para aprender a pilotar. Acabam ecoando, de certa forma, o sentimento do presidente Biden, que disse ontem que não enviaria os caças, ministro da Defesa da Alemanha também descartando o envio de caças. Então vamos imaginar que os caças estejam descartados. Vamos imaginar que a situação em Barmut seja crítica e, nesse eixo aí do Donetsk, para as tropas ucranianas. Vamos imaginar que o recado do Blinken para o Lavrov seja alguma coisa muito séria, que foi entregue por intermédio do Egito. Porque, em relação ao Tratado de Armas Nucleares, o Departamento de Estado também se pronunciou hoje, dizendo que a Rússia estaria violando um importante acordo de controle de armas nucleares, com uma recusa em permitir inspeções de suas instalações. Sob o novo Tratado START, o único acordo que rege os dois maiores arsenais nucleares do mundo, Washington e Moscou, têm permissão para realizar inspeções nos locais de armas um do outro. Aí veio a questão da pandemia, as inspeções me parece que foram interrompidas ali em meados de 2020, não é? Mas agora os Estados Unidos estão protestando e dizendo que os russos impedem essas inspeções. A Ucrânia insiste desesperadamente em mais recursos por armas. Você viu hoje, por exemplo, a manifestação do Dmitry Kuleba, que é ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, que disse que a Ucrânia precisa de caças e de mísseis de longo alcance. E ele diz que não é para escalar o conflito, não é para atacar a Rússia, mas é para poder, de alguma forma, continuar tendo poder de dissuasão e de defesa contra a Rússia. Aí o Podoliak, que é assessor do chefe do gabinete do presidente da Ucrânia, também se pronunciou hoje, pedindo mais armas. Eles esperam, pessoal, cerca de 140 tanques numa primeira onda de entrega de 12 países aproximadamente. A França também diz que enviará mais obuses, diz que o número inicial de 18 obuses seria complementado com mais cerca de 12, e a situação me parece, me parece, crítica sob o ponto de vista da...